Compre Mais de São Cristóvão com ofertas especiais para você neste final de semana e olha só, o Claudinei tem uma listinha especial, conta pra gente Muito bem-vindo Cristian novamente aqui no Compre Mais São Cristóvão e temos a Semana do Vale, Compre Mais Alcatra bovina com osso, R$ 33,90 o quilo Bife de colchão mole, apenas R$ 32,90 o quilo Pernil suíno com pele ou paleta suína com pele, apenas R$ 9,90 Chuchu, R$ 1,19 o quilo Linguiça toscana firmeza, apenas R$ 13,99 o quilo Pera nacional, R$ 13,97 Abacaxi pérola, R$ 5,49 apenas Arroz parbolizado sabor sul, R$ 5,00 apenas R$ 17,99 Feijão preto da serra, apenas R$ 5,29 o quilo Café em pó, 3 corações, tradicional extra forte, apenas R$ 13,99 Refrigerante, tuba, jujuba, apenas R$ 3,29, 2 litros Amaciante de roupa, girando sol, 2 litros Fraganças, apenas R$ 6,49 Venham, venham aproveitar o feriado aqui no Compre Mais São Cristóvão Olha só, a gente está à frente aqui deste painel aqui do Clube Compre Mais Claudinei, conta pra gente aqui os descontos especiais Pessoal vindo fazer compras aqui O Clube nosso funciona o seguinte O cliente que identificar o CPF dele no caixa Vai pagar R$ 892,10 E ele dando o CPF dele no caixa E cadastrando com a gente no Clube Ele vai pagar apenas R$ 783,06 Tendo um total de desconto a R$ 109,04 De desconto, venham! Isso aí, realmente, comprando todos esses produtos aqui Você vai ter todo esse desconto ali de mais de R$ 109 Então, realmente, dá pra você aproveitar e fazer muita economia Comprando aqui no Compre Mais de São Cristóvão Aproveitando o feriadão e essas ofertas especiais Que você só encontra aqui Então, corre pra cá!